MÁNICO NO RÁDIO 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 Deixa eu perguntar pra você. Carioca criou a frase, imagina na Carioca. Deixa eu falar um negócio. Acho que a Copa é super... A Copa é uma oportunidade única. A Copa do mundo. Pra fazer muita coisa legal. Quanto custou cada estádio? Vai. Um bi. Um bi. Um bi. O que é um bilhão? O que é um bilhão de reais? Na nada. Cara, mas em Manaus, fazer um estádio de um bi... Calma, peraí. Não vai falar mal de Manaus aqui não. Fazia em Belém, meu. Não vai falar mal de Belém e Manaus aqui não. Que tem o Remo e o Pai Sandu. Nossa senhora. Nossa senhora. Mas não é isso. O bom é o Botafogo, seu time. Claro que é. Foi o recorde de público da Libertadores, pô. Deixa eu falar. Da Libertadores, sem engenhão. Engenhão funcionando pra caramba. Mas isso é prefeitura, né? Ah, beleza, engenhão. Fala pra mim... Construtora. Fala pra mim o que é um bi pra fazer esses estádios maravilhosos. Emílio. Estádios maravilhosos. Ok, não... Estádios novos. Fantásticos. Eu acho que um bi... Mas o problema... Eu achei barato um bi. Um bi? Ó, porque se você fizer bem a conta... Um bi é barato? Eu acho que é, pô. Está quase de graça, irmão. O que é um bi? Um bi é muito dinheiro, hein? Não é nada. Então dá pra mim um bi. Cara, acho que um bi você faz um estádio. Pô, é um estádio, meu. É. Não é uma casa. Não é uma... E não é só estádio. São melhorias em volta do estádio. Não, um bi. Faça as contas. Faça as contas. Eu vou fazer um número pra você. Melhorias que não seriam feitas, né? Eu vou dar um número pra você pra você ver como é barato um bi. Então faça essas contas. Vou dar um número pra você. Vai, vai. Vou dar um número pra você. Copa de Elite. Ó, o estádio. Copa de Elite, literalmente. Ó. Presta atenção. Copa das Elite. Presta atenção. Os caras fizeram 12 estádios. Aham. Certo? Sim. Uns reformaram, outros... Mas são 12 estádios. E alguns, assim, bem brancos. São 12 bi. São 12 bi. Certo? 12 bi. Certo. Só na Copa das Confederações, o Brasil arrecadou 33 bilhões. Só naquelas Copas das Confederações. Arrecadou? É. Só em ingresso. Hã? 33 bilhões. Não, não. Para, não viaja. O que entrou... O que gerou? O que gerou? Vendeu fuleco pra cacete. E o que vai vender de fuleco? O fuleco é muito caro. Vendeu fuleco? 60 pau. Não, fuleco é 70% da FIFA o dinheiro. Que vai pra Zurich. Não fica aqui. Então, então... Por que vai pra Zurich? Porque a sede da FIFA onde é? Não, mas os piratinhas, pô. O dinheiro fica aqui. Tá movimentando os piratas, camisa pirata. Na 25 tem vários. 25 de março, a turma da 25, vendendo aquelas camisetas. Ah, só tem três estrelas a camisa do Brasil. O emblema vem CBD ainda. É, ficou completo. Muito bem. Vamos conversar agora. O Marcão, é. Não vamos falar sobre política. É, sei. Você tá feliz com a situação atual? Atual? Atual situação. É, feliz. A gente nunca tá 100%, né? Mas eu concordo com o nosso querido Carioca. Tá vendo, Amílio? Que eu acho que é uma coisinha a mais aí de valores que eu podia segurar um pouquinho, né? Mas um bilho, o que é um bilho? Mas é um bilho. Eu tô achando que o Emílio está bilionário. Não, ele tá falando isso. Ele é um bilionário. Esse é o valor do pânico por episódio na Bandeirante. É, por aí. É isso mesmo. Semanal. Não, eu tô falando... Só de salário ele ganha 100 milhões mês. Eu tô falando o seguinte, eu tô falando o seguinte, presta atenção. Você tem que pensar que isso é um negócio que você vai ganhar na frente. Vou ganhar na frente? Entendeu? Vai. Claro, pô. O Brasil vai ganhar, pô. O cara lá alugou a casa dele lá pros mexicanos, carioca. E se o carioca não fala? Isso a Globo não mostra. 50 mil dólares. Compartilha até chegar na Rede Globo. 50 mil dólares. É exagerando. Porra, 50 mil dólares e você tá reclamando? Eu tô reclamando de quê? Alugou um quarto por 50 mil dólares. Tá gerando dinheiro. Um quartinho? É. 50 mil dólares e você tá reclamando. E é o quartinho de empregada, né? Mas dentro de tudo isso eu sou a favor, sou pra favor da Copa. Claro. Acho que vai ficar muita coisa boa, mas tem sempre um mas, né? E aí... Mas sempre tem um mas, né? Qual é o mas? O mas é os valores, né? Também acho ainda. Mas um bi? Eu concordo com você, Emílio. E na África? Eu não tenho personalidade nenhuma. Um bi? Pô, um bi não é nada, carioca. Mas ele já concordou no carioca e com o Emílio. O cara bipolar pra responder. É dinheiro público, pô. É dinheiro do... É nosso. É nosso, pô. É. É a gente que tá bancando. Aliás, dinheiro público. Esses estádios são nossos. Inclusive, se quiser marcar uma peladinha, nesses estádios a gente tem total direito. Você entra e joga pros amigos. Sem pedir, sem pagar. Eu sou favorável. E eu acho que... Vai lá. Vai lá. Já, já. O Maracanã já tá privatizado. Liga depois. Vai lá e depois liga pra gente. Muito bem. É... O Lula deu aqui pro Corinthians um estádio. Deixa eu falar um negócio. Porque eu tô depresso. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Nós temos a estreia desse filme que estão falando que é muito bom. É bom mesmo. Verdade. É bom mesmo. Rapaz, é um filme engraçado, eu acho. Foi acima das minhas expectativas. É um filme diferente do que vem sendo feito no Brasil. Porque é uma comédia de paródia. A gente não tinha um cinema a ponto de brincar com ele, a ponto de sacanear, de parodiar. A gente só parodia o que é sucesso. Então, Copa de Elite há cinco anos, dez anos atrás, seria impossível fazer. A gente tinha o quê? O Homem de Itu e... O Mazarop. É maravilhoso, né? O Tama de Notação. Não, com todo... O Mazarop é incrível. É, mas assim, a gente tem um mercado agora comercial e uma indústria muito forte do cinema que, graças a Deus, a gente consegue agora brincar com esse sucesso. É... Se eu fosse você... Tropa de Elite. Minha mãe é uma peça, Tropa de Elite. O meu personagem é todo em cima do Capitão Nascimento. Entendi. Então, é uma paródia dos filmes nacionais. É uma paródia dos filmes nacionais, mas existe... Se você tirar a paródia, tem uma história. Tem suspense, tem sumiço do Furico, que é o nosso fuleto. Ó! Furico. Furico sumiu, velho. A Amanda gostou. Então, são piadas nesse nível. Você gostou, Marquinha? Que bom. Quando some o Furico... São ótimas, gente. Ótimo, cara. Achei peculiar. Eu gosto. Não tô nem aí, não, irmão. Do quê? Piada de Furico é legal. Ué, porque não é. Mas é o mascote. O mascote do filme é o Furico. Mas, enfim, é uma... Existe uma história se você tirar a paródia. A paródia é um pano de fundo, é um charme, é uma homenagem ao cinema. Então, tem cenas que remetem aos filmes que vocês vão assistir. E você tá pelado. Você fica nu. Cara, eu tenho uma cena nu. Vocês divulgaram isso? Mas tem a foto. A gente vai fazer no grupo de WhatsApp. A gente vai avaliar. Cara, você fica nu e dispensa os dublês nas cenas mais nervosas de ação. Ah, e é o sonho de todo moleque, né? De todo menino é pular de muro, pegar em arma. Entendi. E ninguém vem falar assim, pô, me dá o... Dublê. Bota o dublê aí. Fala assim, pô, de dublê. Me dá aí que eu vou fazer isso aí. Aí tive aula de tiro. Isso é bacana pra todo... É mesmo. Pra quem é homem, é todo... A gente tá no imaginário, né? Da adolescência, da infância, de ficar brincando. E aí eu dispensei. Só deixei o dublê fazer a cena do cachorro. Tinha um cachorro que morder minha perna. Eu falei, a perna pode ser do dublê, né? Aí botei a perna do dublê. Aí você deu uma afinada. Aí deu uma afinada. Muito bem. Mas é isso. Muito bem. E vai estrear, então, amanhã. Quinta-feira nos cinemas. Agora o cinema estreia quinta, né? Estreia as quintas-feiras, que é bacana também, né? É mais um dia que ganha pra... Pra faturar. Pra faturar. Então, porra, você que tá ouvindo o Pânico, tá convidado aí no Brasil inteiro o Copa de Elite. Boa. Amanda Ramalho, você que tá aí toda, toda. Eu tô que tô. Toda chupetinha. Nem falei com a Amanda, tudo bem? Tudo bem, Marcos Vera. Nas férias de Fátima Bernardes, você, Dan Estuba, mas aquela menina lá do Boninho, substituíram Fátima Bernardes. Mas, na verdade... Como você é baiola, né? Eu sou. Eu assisto o programa de Fátima. Quando a Fátima... Vou te corrigir só. Quando a Fátima saiu de férias, eu também saí. Ah, então você não tava no palco? Não, no palco, não. Nesse período de férias dela, Natal, Ano Novo e metade de janeiro... Não, eu faço o palco. Mas você tá confundindo as bolas. Quando ela saiu de férias, eu também saí de férias dela. Eu juro que eu vi isso. A gente tava no carnaval descansando. Ah, isso foi carnaval. Isso não foi férias da Fátima, eu tava me olhando. Então você foi a Fátima... Com puta, mau humor! Qual é a sensação? Tava a perceber. Tava, tava. Puta ódio. Você é um cara da comédia. Peraí, gente. É que a Amanda não entende. Você me derrumpeu. Eu tô... Eu tô... Eu tô na minha pergunta. Você me derrumpeu. Peraí, eu visgo. Peraí, eu peraí um pouquinho. É... Você... Você tá lá, tipo, num programa. Você é um comediante subversivo. Todos nós comediantes somos subversivos. Quebramos paradigmas, né? Muito bonito. E eu lanço nesse programa, assim, um pouco... Corrão, né? Corrão, né? Cusão. Fala assim, Amanda. O que eu posso falar? É um programa... Pra dona de casa. Pra senhora que tá acordando. Qual é a sua dificuldade de adaptar a linguagem? Porque a minha linguagem do rádio foi muito difícil ser adaptada para a televisão. É mesmo? Imagina a dificuldade. Porque eu sou, assim, sabe? Muito mais dinâmica. Na televisão, assim, sabe? É uma coisa mais jética. Você ficou muito presa na televisão, né? Não tem muito presa. É o sistema, né? O sistema. O sistema. A gente tem... Tem os anunciantes. Tem os anunciantes. Todas essas coisas. Eu queria saber como que foi esse período de adaptação. Olha que pergunta. Olha, no programa, o que eu faço ali é um humor matinal, mas é um humor... Não é só pra dona de casa, não. Não existe humor matinal. Pois é, mas é um programa matinal onde eu tenho que ser o subversivo dentro de um assunto que tá rolando sério. É claro que tá rolando um assunto sobre viciados em crack. Eu não vou entrar com uma piada porque não cabe. Caberia se fosse no teatro. Caberia se fosse no pânico, inclusive. No palco, né? Porque é um programa de humor. Mas o programa da Fátima não é um programa de humor onde tem humor. Então, quando eu estou lá no palco ou na rua, eu tento entreter acima de ser... Ah, eu tenho que ser muito engraçado agora. Não, a dona de casa... Eu sou uma espécie de xuxa, que a dona de casa me adora, assim, na rua. Mas não é só a dona de casa, hein? Pra sua surpresa, o que eu recebo de carinho, assim, de mensagens, de e-mail, de uma galera jovem também... Eles assistem o programa da Fátima? Assistem. Não é um programa só pra dona de casa ou pra... Mas é gente de 30 anos, de 15 anos. O Twitter tá sempre nos trainstops lá, o Encontro, a Fátima. Então, é um programa de entretenimento que tem humor, que tem brincadeira. E eu tô lá pra subverter na medida do possível, no limite. Mas o seu negócio agora é cinema, né? Ah, eu tô gostando, cara. Até o fim do ano você tem três filmes, é isso? Tô gostando de cinema. Eu nunca tinha feito cinema na minha vida. Ô louco, bicho. Fui chamado pra fazer o Copa de Elite. Primeiro longa. E aí, paralelamente, fui chamado pra fazer o Estrada do Diabo, que estreou no final do ano, com a Débora Seco, com o Júlio Andrade. Esse é terror? Com o Lúcio... Não, é um filme meio tarantinesco. Ó, bonito, hein? Falou assim. É. No meio do ano você tem um vestido pra casar, isso? Aí, em julho, estreia o Vestido pra Casar, que eu acabei de rodar com o Leandro Rassum, com a Júlia, que também faz Fernanda Rodrigues. Vou rodar uma agora com o Porchat. Oi, irmão. Chamado Entre Abelhas, também. Cinema só vai dar ele. Nunca tinha pisado no cinema, cara, pra fazer. E é muito gostoso fazer, é muito legal. Aliás, tá na hora de ter o filme do Pânico, né? Vai ter dois. Nós vamos fazer, só que o Scorsese ainda não... Isso, é. Ah, não fechou, não fechou ainda. Daria um melhor filme. Daria. Né? Eu tô aí, hein? É. Eu começo, amiga, não vai virar o Fábio Porchat, super exposição, depois... O Fábio Porchat era muito cool. Daí o que aconteceu? Era muito cool? Era muito cool. Daí a gente começou a odiar ele. Falei, nossa, não aguento mais o Fábio Porchat, Fábio Porchat, Fábio Porchat. Tô precisando levar. Viu aí? Você enjoa, quem faz sucesso... Então, daí você tá... Sem inveja, não enjoou. Vamos trabalhar melhor a sua imagem. Eu posso ser sucessora? Pode, pode. Tô tentando render muito essa entrevista. Você tá meio Gabi. Marília e Gabriela. Eu tô, eu tô... Você tá... Eu tô querendo... A Amanda tá fazendo a TV? A Amanda tá... Você não me assiste? Tá arrebentando. Pô, isso é a pior coisa. Alguém tem que cantar pra outra. Eu só vejo os quadros de humor do Pânico aí. Tô todo no banner. É lá no BX, você não acompanha... Você não acompanha o meu... Você não acompanha a minha inteligência. Claro que não. Eu sou a Fátima Bernardi... Bernardi pós-adolescente, tá? A Fátima Bernardi. Você é a Fátima Bernardi do Capão, filho. TV Comunidade. Muito bem. Já falou de Fátima Bernardi, amigo. Muito bem. Eu tava vendo aqui, tá até na capa de um site aqui, que você vai ser a Fátima Bernardi mulher na Copa, sei lá que diabo. Pois é, isso aí saiu. Eu nem li isso aí. Eu vou ser a Fátima versão masculina, diz Marcos Veras, sob novo quadro durante a Copa, e diz que você vai acompanhar os jogadores da seleção. É isso? Não. Isso é mentira. Você não deu as entrevistas? Não, na verdade, o que rolou é que a gente treinou um quadro hoje. Tá na capa do site. A gente estreou hoje um puxadinho do encontro, que é uma extensão do cenário que tem no estúdio, na rua. Só que na rua, quem comanda sou eu. Então a Fátima... São aqueles links ao vivo. Exatamente, link ao vivo, só que agora com o cenário, com a produção maior. Você fez ao vivo de São Paulo. Fiz ao vivo de São Paulo hoje. Saí de lá, meio dia, vim correndo pra cá. Estão falando um monte aqui. O humorista sairá do estúdio no Projac e acompanhará o dia a dia da seleção nas cidades em que disputará os jogos durante o Mundial. Ai, você vai ser a musa da Copa. Rapaz, não me passaram isso ainda não, mas eu vou... Tá vendo? Ele nem sabe. Então eu vou acompanhar a seleção, vai ser muito legal. Falou no site, meu amigo. Vai ser muito bacana que eu vou acompanhar a seleção e é isso aí, eu vou ser a Fátima na rua. Boa. É isso aí. Dá a explicar. Garoto Xuxa, você tem alguma perguntinha, meu bem? Além desses filmes, o programa da Fátima tem a sua peça Falando a Veras e o Atreva-se. Como se arruma tempo pra fazer tudo isso? Como se faz uma pergunta só até o Manjá? Menina. Que loucura a sua vida, hein? Que loucura. Olha, Nelson Rubens. Ira ter a rádio. Ainda tem a Nativa ainda. Ainda tem a Nativa no Rio. Ainda tem a Nativa. Nativa no Rio, sou colega de vocês no rádio. Mas respondendo a sua pergunta, cara, tudo bem? Tudo ótimo. Ele perguntou e tirou o cochilo. Eu sou dinâmico, consigo ler a pauta e escutar o mesmo tempo. Resposta bem clichê. Quando a gente faz o que a gente gosta, fica muito mais fácil, né? Ou não? Sim. Não fica? Você faz a Nativa também? Faz a Nativa no Rio. Fazendo um programa lá, sábado à noite, de humor, entrevista, enfim, bate-papo, música. Uma horinha de duração e todo sábado lá na Nativa do Rio. Ao vivo? Não. Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, sábado à noite. Indiscutivelmente, Marcos Veras é o cara mais carismático da televisão brasileira. Eu acho que ele vai no restaurante, né, danada? Não, ele já vai no Paris 6 e tem um prato aí. Ele tem um prato? Tem um prato. Aí você tem que respeitar. Aí nós temos que bater nele. Respeita a patente, patente alta, fô. Se o cara tiver um prato, você tem que apanhar, irmão. Carioca tem um prato. Carioca tem. O Daniel tem um prato. Emílio tem prato. Emílio tem uma sobremesa. Tem lá, dessert. É um pavê surita. Emílio, Antônio, Emílio Surita. Não, não tenho, não. Tem brigadeiro, Emílio Surita. Eu não tenho prato nenhum. Na colher. Tem, tem. O Bola tem o Marcos Ravioli lá. Eu tenho. Se eu tiver, eu já dou uma processada. Eu não autorizei nada. Celso Porrizoli, por aí, vai. Nossa, velho. Olha que o bolo de fogo tá louco hoje. Celso Porrizoli. Eu acho, eu acho. Eu acho que o cara, por exemplo, o Celso Porrizoli tem um perfume. Fátima Marinades. Esse é o auge. É o auge. É o auge que você pode chegar. É o auge. Você tem o perfume Marcos Velas. Ué, vocês têm linha de camisetas. Tem. Sim, mas não é pessoal. É outro patamar. É instituição. Por exemplo. É pejora. Óculos. Óculos Dani Bolina. Calça Jack Cury. Calça Jack Cury levanta bumbum. É maravilhoso. Esmaltes da Amanda. É, Amanda não tem esmaltes. Você vai lançar esmaltes? Tem. Tem linha de esmaltes. Tem o pós-barba do Zucateli, que eu... Ele hidrata a pele. Eu queria saber de você. Você interpreta muito com a sua mulher, cara. Como é trabalhar com a esposa? Isso que eu gostaria de falar. Cara, muito doido isso, porque... A gente só escolheu um trabalho pra fazer junto. Foi uma peça que a gente fez em 2011. Depois daí, as pessoas começaram a chamar a gente pra trabalhar junto. Ou ela era chamada primeiro e depois eu... Na sequência. O Joe que dirigia, né? Aí... Não, essa peça que eu fazia com ela era o Duda Ribeiro, que dirigia lá no Rio. Duda Ribeiro. A partir daí, o Joe chamou a gente pra protagonizar uma peça dele. E aí, dali, surgiu um convite pro filme. Por exemplo, Copa de Elite, a Júlia foi chamada primeiro que eu. O Vestido Pra Casar, eu fui chamado primeiro e depois ela foi. Então, é muito bacana trabalhar com ela, porque não dá dor de cabeça. A Júlia é uma excelente atriz. A gente se dá muito bem, claro, fora de cena, como marido e mulher. E aí, poderia não se dar bem em cena. Então, em cena, a gente se dá super bem. Claro, discute, briga, enche o saco um do outro. Mas a intimidade ajuda e é muito bacana trabalhar com ela. É. Porta dos Fundos também tem o do Vivier também, ele é com a Clarice. Do Vivier com a Clarice. Então, acho que acaba virando uma parceria. Eu acho isso. Uma cagada. Trabalhar com a mulher. Tem uma ane pra fazer a rata. O negro já não aguenta no dor. E a Dina, imagina a pepela aqui. A pepela aqui, Emílio. É meio aleal. Emílio até uma pergunta. Como é que o cara, como é que o cara, como é que uma pessoa, em sã consciência, trabalha com a mulher. Ninguém aqui trabalha com a esposa? Claro que não. Graças a Deus. Vocês tentaram uma vez num quadro que eu vi, de trazer as esposas para o outro pro truque. Aí, logicamente, a galera ajudou o Daniel e deu uma... Entendeu? Deu uma... Não é fácil, cara. A pedido dele, logicamente. Eu pedi, Emílio, por favor, tira. Mas suas esposas são atrizes, humoristas, comediantes? Não. Então, aí é sorte de vocês. Mas a minha é. Aí, como é que eu vou falar assim? Não, não trabalha comigo, porra. Não. Mas aí, difícil. Mas não tem briga de ego? Ela está se tacando um pouquinho mais na porta do fundo. Eu não queria te falar isso. Não, não tem, não. É tranquilo. A gente divide super bem. Fico muito feliz com o que está acontecendo com ela e ela comigo. E está tudo certo. Está tudo em casa. É tudo da mesma conta. Eu vou tocar uma música agora. Está todo mundo convidado para ver amanhã, hein, gente? Quinta-feira vai estrear nos cinemas de todo o Brasil. Copa de Elite. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre esse filme. Diz que é muito bom. Diz que é uma comédia muito bacana. É de agar de rio. Uma grande paródia. O que foi, ô Gabiru? O que você está me olhando com essa boquinha de chupar? Chupar bolsa. O que você está me olhando? O que você está aí? Fala aí, ô. Nada não, você fazendo merchan aí. Está te tirando? Está te tirando? É o filme do Marcão, velho. Merchan. E esse filme é bom. Você acha que eu estou mentindo aqui para os meus ouvintes? O cara não acreditou. Você botou fé. Você está botando fé. Você foi na pré-estreia? Não, não é não. Não, o Rafinha está nesse filme, não está? Rafinha, baixo, faz o vilão. É. O Rafinha está nesse filme. Fala, sério. Ele fez ele. Muito bem. Então, vamos tocar uma música. Daqui a pouquinho a gente volta. E não esqueça, amanhã estreia Copa de Elite em todo o Brasil. Muito bem, querido. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, uma presença encantadora. Ele está aqui para divulgar o filme em que protagoniza. Exatamente. É o principalzão. Exatamente. Marcos Veras está aqui hoje e estreia amanhã nos cinemas de todo o Brasil. Copa de Elite. E parece que esse filme vai realmente fazer muito sucesso. Deus te ouço. Não. É porque estão falando muito. Muito bem, é. Todo mundo fala muito bem nesse filme. Copa de Elite. Marcos Veras. É mesmo. Um filme emocionante. É Natragão. É Santana. Lembra do filme? A Fim e Abastos. Grupo Severiano Ribeiro apresenta. As suas férias nunca mais serão as mesmas. A Copa do Mundo. Olha, eu estava pensando em uma coisa. Não tinha pensado nisso. Mas é muito perspicaz de minha parte, modestamente falando. Vocês são os trapalhões da nova geração. Vocês quem? Você, o Porchat, o Adnet, até mesmo o Edu. Porque a gente não tinha, né? Depois dos filmes da Xuxa, não existia esse mercado do filme e da comédia. Não estou falando que é pejorativo nem nada. Eu só pensei nisso agora como uma ideiazinha. Faz sentido. Que bom. Fico honrado. Os trapalhões eram bons pra caramba. É como a novidade, sei lá, a novidade, sei lá, o que faz o cinema perdurar. Que tem esse negócio do humor. Tem o Globo Filmes. Esse é Globo Filmes também, só que é um bracinho da Globo Filmes. Não, esse nem é Globo Filmes. Não é? O Rapaz de Elite não é. Globo Filmes é aquelas comedinhas da Globo. Se eu fosse você. Isso também leva o cinema. Não, mas isso é meio chato. Me desculpa. O que é chato? Tenho nada contra o cara que faz lá, a Xuxa. Epa, epa, meu filho. Se eu fosse você. O Tony Ramos. Não, eu não gosto desse filme. Ah, tá. Você gosta desse filme? Eu achei um bom filme, uma boa comédia romântica. Nossa, ele é muito mediocridade. Você achou bom? Se eu fosse você, eu ia ser divertido. E você acha bom? Você acha bom? Uma comédia romântica diferente também. Não, mas não é bom. É bom. Ah, mas calma aí, você tá comprando com quem? Pera aí, gente. Vamos falar sério. É, calma. Vamos falar sério. Calma. Por favor. É bom pra você assistir no Tela. Tem filmes Tela Quente. Sim. Filmes Tela Quente, são aqueles que passam na Tela Quente? Concordo. Você tá lá, você vai no banheiro e dá uma cagada. E aí volta, tá mesmo a cena. Beleza, esses filmes, tranquilo. Pra passar ali na... Comédia romântica. Agora, sair da sua casa. Comprar o ticket. De 60 reais. Ticket. Comprar aquela... Comprar aquela... Pera aí, ó. Comprar aquela batata. Batata não, aquela pipoca. Pipoca com manteiga. Que é baratinha. Pipoca tá caro pra caramba. Pipoca com azeite trufado. Ué, um bilhão não é nada pro estádio? Pipoca tá caro. Tá barata, pô. É um estádio, Carioca. Cabe 50 mil negros. Quanto custa a pipoca? 30 reais. 30 manga pipoca. Com azeite trufado. Vários milhões, entendeu? E no Cidade Adjinha é 60 reais o ingresso. Então. Ninguém entendeu, mas eu entendi. Aí o que acontece? Você tem que realmente assistir um bom filme. Como é o seu. Mas... Ah, não sei. Se você não gostou do Se Eu Fosse Você, eu já tô com medo de você assistir o Copa de Anete. Sério? Todo mundo fala um absurdo. Não, tô brincando. Se Eu Fosse Você é fraquinho. Se Eu Fosse Você já vale a pena pelo Tony Ramos e pela Glória Pires. Vê-los já é do caramba, não é? Não, mas o filme é muito chato. É que é a primeira vez que vocês fazem um filme no Brasil no gênero... Aquele Todo Mundo em Pânico. Como seria isso? Todo mundo em Pânico. Corra que a polícia vem aí, Top Gang, aperte o cinto dos pilotos e sumiu. É o primeiro. É nesse estilo o Copa de Elite. Então, paródia, humor nonsense, é... Pastelão. Pastelão. Pô, Bruno de Luca faz se sacaneando. Isso é uma vitória da comédia brasileira. É a vitória. Não é? Isso é uma vitória. Se sacaneando. Molejão faz se sacaneando. O que que tem uma sacanagem com o Bruno de Luca? O que que é isso que vocês falam? Que a gente fala... Você falou pra mim, meu. Inventou um negócio bom do Bruno de Luca. Eu queria falar no ar com essa câmera. Eu não sei por que que surgiu isso, cara. Eu acho que é porque ele é muito querido também pela galera. E aí surgiu o Luquita da galera. Igual o Carioquita da galera. Entendi. É, Daniel Zito da galera. É isso, entendeu? Não, é que ele é amigo. Ele é amigo. Ele é amigo do Luciano Huck. Ele é amigo do Faustão. Ele é amigo de pessoas chaves. É, ele sempre tá nesses... Pessoa chave. Na casa do Ronaldo Ibiza. Isso, isso. Pô, mas eu também queria estar nessa casa do Ronaldo Ibiza. Ah, ninguém falou que não. Claro que não. Não. É, mas ele, pô, ele topou a brincadeira, se divertiu e se sacaneou. Isso que eu achei muito legal. Sacaneou. É, sacaneou. Marina Mântega. E na Globo, você entrou pela porta dos fundos? Hum, sem prego. Quem me chamou? Tem algum teste no sofá? Quem me chamou? Não, isso aí é lenda. Você sabia que isso aí não existe? Não, porque eu tentei e não consegui. É mentira. Não, não rolou, não. Não rolou. Você não tinha um corpo adequado para... Tinha caras mais gostosas. Eu passei pelo sofá do Sherman. Quando eu entrei. Oh, rapaz. Pô, e a treta lá? Você viu a treta do... Fofoca, fofoca. Bafônica, amiga. Bafônica, amiga. Bafo facebookiana, né? É, bafinho. Aquele cara, o porra, que vem aqui nosso amigo. Marcelo Médici. Marcelo Médici. O que? Eu até sei de que se trata. Marcelo Médici. Olha, Cátia. Ele ficou muito chateado, porque ele falou que no Zorra Total fizeram um personagem... O Sherman falou. Que era parecido com ele. Você faz um corintiano lá, meu filho? Ah, pegaram um corintiano. Você viu essa história? Eu vi. Ele falou lá no... Eu nem vi o personagem, mas ele tem um personagem lá, o Sanderson, né? Que era um corintiano. E aí parece que botaram um personagem igual. Chamaram ele pra fazer e aí ele não pôde. E aí parece que botaram um cara fazendo igual. Aí eu acho que ele ficou meio pé da vida. Ficou chateado. Mas eu nem sei. Eu só li no Facebook e a gente já viu lá no Facebook. O ladrão de personagens. É um corintiano, né? O ladrão de personagens. O ladrão de personagens. E dizer que é paródia. Um larapé. O cara rouba. Porque respondendo a sua pergunta, eu não entrei pela porta dos fundos na Globo, não. Eu entrei com um currículo mesmo. Marina Mântega tá bonita, né? Tá bonita. Eu tava tentando reconhecê-la. Ela é bem bonita. Ela é. Obrigada. Tá querendo? Ela tá no programa? Tá. Aqui na rádio. Eu sabia. Ela é dona do programa. Ela é dona. Ela comprou. Ela comprou. Ela comprou os direitos. Ela comprou. Ela pegou o dinheiro do copyright. Ela pegou o dinheiro do Installer pra construir e pagou nós. Ela que mede o PIB do programa. Ela falou assim, quanto custa? É. Quanto custa o quê? Não. Copyright. Eu falei, custa o quê? Quanto custa pra comprar esse programa? Foi isso mesmo. E comprou. 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 E na cláusula tem, vou fazer o programa. É. E ela leva a gente pra Ilhabela de helicóptero. Sempre. Todo final de semana. Todo final de semana. Vamos lá, ficamos na casa dela. Luquita da galera vai. Claro, Luquita da galera. Sempre. Tá lá. Abraço, Bruno. Afinou, rapaz. Afinou, rapaz. Afinou, né? O cara mandou um abraço. Valeu, Bruno. Tamo junto, moleque. Grupinho de WhatsApp. Você também faz parte da galera do Luquita. Esses caras são do mal. Esses caras. Você conhece bem os caras do mal. E tem os negros que são zoados. Exato. As vítimas. Tem os caras zoados. Mas o cara... Os caras falam meio de chavado. Mas a turma da Globo é muito corporativa. Tem que se fazer... Tipo cantor da Bahia, né? Tem que fazer uma média. Tipo cantor da Bahia, né? Tipo cantor da Bahia. Tipo cantor da Bahia é o mais corporativo de todos. O outro faz média com o outro. Daniela, você é linda! Todos eles. Olha, Ivete. Ivete é a nossa ativa. Todos eles, né? Carlinhos, o rei. Falou em sonoridade, falou Carlinhos. Gilberto Gil, nosso poeta. Juntamente com o Caetano Velouro. Claudinha, você é o acerto da Bahia. Armandinho da guitarra não há de melhor. Alô, Betinho. Pior que é assim. Só tem gente boníssima. Daniela, nossa diva internacional. Leva perfeição. Amanda Ramalho, você tem alguma pergunta? Você que é diva. Você que é diva. O nego que tá me xingando muito aí, Bola? Você que é diva. Tá xingando? Porque o pessoal gosta de xingar. Por que xingando você? Não, porque as pessoas xingam muito no Twitter. Ah, sim. Isso é real. Mas é gostoso. É legal, é divertido. Eu queria só saber. O Victor Sarro, ele já foi do programa da... Já foi. Nosso brother. E ele... Um mês e meio lá. É, ele teve uma experiência muito traumática. Porque ele é um cara um pouco... Um pouco doidão, né? Assim, daí você tá, teoricamente, no lugar dele. Não. Não, ele vem lá no lugar porque eu já tô desde... Você continuou? Sim. O que você falaria hoje para a Vitor? Fala assim, o que você fez de errado? Nasceu. Não, não é isso. O Vitor não se adaptou. A assessora está um pouco constrangida. Vou dar uma de cantor baiana. O Vitor, ele é um gênio. O Vitor, ele é lindo, é gênio. Não, mas o Vitor, ele tem humor mais... Ah, ele é metal. Um humor mais punk pra se fazer ao vivo. O casting não sabia que você... Não, a história dele foi o seguinte. Eu vou contar pra vocês, porque ele já contou isso pra mim no grupo de WhatsApp. Você tem? Por que você não me bota nesse? Mas ele é ótimo. Ele contou o seguinte. Pois não. Estava ele... Esse programa, da Fátima Bernardes, é um programa que tem notícias também. E chegou a seguinte notícia lá. Que um caminhão de laranja tinha tombado e o motorista estava morto. Certo. Morreu o motorista do caminhão de laranja. No acidente. Aí falou, pelo menos de gripe ele não morreu. É verdade. É verdade. A piada é boa. É boa. A piada é boa. Mas de gripe ele nunca ia morrer. Mas qual foi a reação da Fátima? Mas o tipo, passa batido. Ela dá bronca? Não, não. Olha, seu comportamento foi muito inadequado. Passa lá. A Fátima é mó musa assim da gente. Musa? Não. Musa não. A Fátima é gata. O joelho dela é celulite. Eu acho a Fátima gatíssima. O joelho da Fátima Bernardi tem celulite. Você sabe que tem minha TV é HD. Eu acho a Fátima linda. Já pegou a Fátima? Porque tem muito líquido. Ela já é uma senhora. É loba. 51 anos. É uma menina. A idade da loba. Já está passada. Mulher nessa idade fica muito sem vergonha. Fica. É bom o... Ela gosta de ser encoxada. É bom o boner tomar cuidado. A mulher nessa idade fica uma sem vergonha. Dá duas caiparas para a Fátima. Desce até o seu. Se você pegar no fim de ano aquela festa... Sabe o bem aí que tem lá nos bastidores? Dá duas caiparas. Desce uma mônica para a Fátima para você ver. Cê beija de língua, irmão. Muito bem. Hoje, presença... Pega poucas imitações, Emilio. O cara é um grande imitador. Por favor. Não faz isso. Não faz isso. Você é muito bom. Eu não posso. O meu de Luca dele é sensacional. Falaram que você imite celulite melhor que carioca. Não imito. Silvio Luiz, não. Eu gosto do Daniel. Para mim é o melhor imitador. Não, não é assim. Maurício Matar, eu gosto. É, fudeu, cara. Me mandaram aqui no WhatsApp. E o Jason Button, o que ele faz? Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Vamos lembrar todo mundo aí que estreia amanhã nos cinemas de todo o Brasil. Copa de Elite. É amanhã quinta, hein? Amanhã quinta, sexta é feriado. Você aproveita aí para ter uma noite cinematográfica em todo o Brasil. E no elenco está o Marcos Veras. Daqui a pouquinho a gente volta. Mande a sua pergunta aqui no arroba. Programa Panic para seguir o Marcos Veras. É arroba o Marcos Veras. É isso? É isso, é isso. Então daqui a pouquinho tem mais. Muito bem, temos a presença do Dino aqui. Fala, Dino. Dá um alô aí. Dá um alô aqui, Dino. O Dino é o nosso Robert de hoje, não é isso, Dino? É isso aí, Emílio. O Dino é vigilante. Boa. E o segurança de uma agência de publicidade. É, é. Mas você anda armado ou não? Tem que andar, né? Segurança bunda mole ou anda? Não, não, não. É 10 anos lá. Ou anda só com a pito. Tem uns caras com a pito. Só com a pita. Não, não. Não usa a pito, não. Tem porte de arma? Dá até um abraço para o pessoal. Tem porte de arma ou não? Tem porte de arma ou não? Tem, tem que ter. Curva e tudo. Não, não posso andar com ele aqui, né? Não tem porte não, pô. Não tem porte, tem que andar armado. Não, não. Tem que andar não. O trabalho é armado. Não, mas você pode andar armado. Não, não. Pode que, pode na cinta, pô. Meu porte é funcional, Emílio. É só no, só no porto. Só no trampo. Só no trampo. Só no trampo. Só no trampo. Você já meteu barro em algum vagabundo ou não? Já meti na cara de alguém. Sério? Já, já. Já tive que utilizar já. Mas de atirar não, graças a Deus, não. Vigilante. Quem nunca? Vigilante tem que meter bala no vagabundo. Já fiz, já, já, não. Tem muito vagabundo aí na área, né? Tem, tem. Eu sou noturno, né? Tem, tem bastante. Os caras tão muito folgados. Bandidagem tá muito folgada. Mandar um abraço pra turma da Loduca aí, viu, Emílio? Que é aqui perto. Pô, a Loduca, essa agência é maravilhosa aqui no Itaim. É, aqui no final da Brigadeiro. Isso. A gente já tem nove ali. Isso. O pessoal tá até ouvindo aí. Um grande abraço pra turma lá. Galera da Loduca. É. Muito bem. Seja bem-vindo aqui. Você ouve todo dia o Boa? Todo dia, Emílio. Já vim aqui em 96, Emílio. Ó. Tive aqui no Fred em 96. É bem antigo. Opa. Por virar a linguagem, RU. Esse que é o RU, QTA, QSJ. QSJ é bom, né? É. QT Pará. Não, não. Muito bem. Isso aí eu tô fora. Esse é o Dino Santos Misael, nosso Robert de hoje. Ele é vigilante aqui da Loduca. É isso aí. Que apê. Muito bem. E estamos aqui hoje conversando com o Marcos Vera. Esse grande humorista, o Vera, está lançando um filme amanhã. Você pode assistir Copa de Elite nos cinemas de todo o Brasil. E é muito importante pra você fortalecer o cinema nacional e na primeira semana. Exatamente. De... Lotar. Isso é importante. De exibição. Então você vai na primeira semana, deixa pra ver o filme gringo, que você quer ver. Então é a semana que vem. Prestigir o cinema nacional. Júnior da Banca. Chegou. Olha lá. Chegou. Polêmica. Polêmica no último bloco. Teremos a polêmica hoje. Polêmica. É uma discussão ferreira. Hoje o Nebar. Com ele, não comigo. É verdade, amigo. O Carioca. O Mariana ou com o Carioca? Com o Carioca. Carioca versus... O Carioca, ele representa a elite. A elite coxinha. E hoje eu não represento nada disso. A base lacosta. E o Júnior... Emílio fala demais. Ele é o mais coxinha do que eu. Dez vezes. E o Júnior representa o PSTU. A turma do PSTU. Por isso a camisa vermelha. Bandeira vermelha. Marcelo Freixo e companhia. Só massa, sem recheio. E amanhã ele vem com a camisa da CUT. E do PT. Certo? O Carioca vem de chofer pra rádio. Choféu o quê, compadre? Com o pai. E uma Lamborghini lá embaixo. Vocês viram a Lamborghini do Carioca lá embaixo? Deixa eu falar uma coisa. Linda. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sou da família Mântega, não. E eu a pé. A última vez que você esteve aqui... A última vez que você esteve aqui... Tem tempo, né? Você veio divulgar o Falando a Veras. Que é o seu espetáculo. É o solo, é. Você continua com o espetáculo? Deu uma parada agora por conta de agenda. Não consigo estar no Rio fazendo filme, gravando. Aí deu uma paradinha. Deve voltar no segundo semestre lá no Rio de Janeiro. No Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping. Legal, mas você vai continuar fazendo o teatro? Vou continuar, vou continuar. Porque é um solo, é tranquilo de fazer. Como é que você começou, Veras? Cara, eu comecei em 1999 fazendo escola de teatro. Fiz uma escola de teatro no Rio de Janeiro por dois anos. E aí passei por quase... Mesmo escola técnica mesmo, tipo faculdade todos os dias. De segunda a sexta, à noite. E aí comecei, me apaixonei pelo teatro. Tive aula disso, daquilo. Aí comecei a fazer peça infantil, onde você ganha muito dinheiro. É... Sendo sol, árvore, lua. É, exatamente, árvore, lua. Eu fui monstro. Minha primeira peça, eu vou fazer um monstro que não tinha texto nenhum. E aí depois eu fui promovido a príncipe. Aí já tava no fim da temporada, só um final de semana de príncipe e acabou o espetáculo. Você é carioca, Marcão? Eu sou carioca. Sou carioca do castelo, da zona portuária do Rio. Mas aí você foi pro humor? Você foi pro humor por... Por quê? Porque é mais fácil. Não, na verdade eu sempre gostei de programa de humor, né? Viciado em assistir. De Chico Anísio, Jô Soares, a Gildo, a Chaplin, a Gordo e o Mago. Então, Chaves. Chaves, inclusive. Então, sempre muito fã de programa de humor. E aí, inconsciente, sem saber do que se tratava isso, na escola eu já brincava com as professoras, com as festas da família eu contava piada. Eu lembro de uma época que eu amava o Tiririca, cara. O Tiririca era o meu ídolo, assim. Meu fã. E o filho dele, não precisa limpar. Nem tanto. E aí eu era muito viciado em programa de humor. E aí, depois que você começa a fazer teatro, em algum momento a vida te escolhe pra você fazer humor. E aí eu falei, pô, eu tô fazendo humor, tô fazendo aqui uma peça. Fui chamado pra fazer uma peça agora também, um personagem cômico. Depois é um personagem cômico. Montei meu solo, que eu considero um divisor de águas, assim, nesse período. Vai se tornar comediante ou não vai? Eu acho que o solo, falando da verdade, já faço há seis anos. E acho que foi, assim, um pontapé pra mim, pra eu escolher o humor. Mas eu gosto de tudo, Emílio. Eu gosto de humor, de drama. Mas o humor, sem sombra de dúvidas, é o que me acompanha, assim, o que tá grudado em mim. Bonito isso, né? Bacana. O espetáculo dele, eu falando da verdade, foi visto por mais de 500 mil pessoas. Ô louco, vê se ele dá pau branco. Você multiplica isso, depois vocês falam que eu falo que um bilhão não é nada. É. Você multiplica. Por 60. Não, por 100. 100 reais o ingresso. Você multiplica. 500 mil vezes 100. Vê quanto o cara ganhou, pera aí. Ah não, é vindo de 120. 5 milhas. 5 milhas. 5 milhas. Com alguém. Caramba, ganhou 5 milhões. Ele botou 5 milhão no bolso. 5 milhão só de lega. Só no teatrinho. Só no filme, TV Globo. Só no Tieto. É. E aí o cara reclama, o cara gasta um bi no estádio. Fala pra gastar um bi, gastar um bi. Ganhou 400 pau na Fátima, vai somando. Por aí, né? Mais merchan? Mais merchan. Vai puxando aí. Mais reais, vambora. Vai ligar o familiar. O cara não tá fraco não, velho. Muito bem. Quem tem perguntas? Eu tenho, eu quero saber. Imitação, pô. Eu gosto muito das imitações do Marcos Velho. O Carioca, ele quer me humilhar, sabe? Ele faz isso de propósito. Não quero, não quero. Porque ele é um puta imitador. Não, mas ele não é. Você não é, broder. Eu imitar que não imito. Mas você não é. Claro que você imita. Eu sou um cara de pau, eu não imito. Não, você é bom, cara. Imita a Hebe. Não, para com isso. Não, o Daniel dele, eu acho muito maneiro. O Daniel é maravilhoso. Ah, é o Daniel. É chato isso, né? É, né? Então, a gente pula, pula. Pula, pula. Então pula. Eu amo a palhinha. Eu vou fazer só para o Carioca. O Daniel. Eu gosto. Quando não estou legal. Existe o mar no meu chão. Quando me sinto em bar. Meu dia. Zero, quinhentos, dois mil mil. Zero, zero. O cara aumenta e diminuiu. E me fala uma coisa. Esse personagem que você faz no filme é o... Jorge Capitão. Que é uma sátira do Capitão Nascimento. Mas você faz meio... Meio Moura? Meio Wagner Moura? Não, não. Eu não procurei imitar o cara, não. Eu revi o Tropa de Elite. E para pegar aquela energia dele ali. Aquela atmosfera, tal, do cara. Mas eu criei o meu Jorge Capitão. Mas ele também é um herói. Só que o meu é mais atrapalhado. Faz mais besteira. Mais mal-humorado, tal. Mais ingênuo, inclusive. Mas a única coisa que eu tentei pegar na... Parecido com o Wagner Moura. É a narração que ele faz no filme Tropa de Elite. Que no Copa de Elite também tem. Então eu tentei pegar aquela atmosfera do tipo... Rio de Janeiro, sabe? Rio de Janeiro. O sistema é foda, parceiro. Sabe? Uma coisa assim... Só que falamos os maiores absurdos do mundo. Tem palavrão no filme? Tem palavrão, mas assim, muito bem colocado. Não, palavrão sempre é mal colocado. Censura 14 anos, hein? Então a galera de 14 já pode assistir a censura de 14 anos. Linguagem própria. Linguagem própria, exatamente. O Pânico tem essa também. Nós temos esse... Tem, tem. Tem essa... Diplomas, velho. É um diploma. É um diploma. Puta conquista. Claro. Não é qualquer um que tem linguagem própria. Linguagem própria. Que tem a coragem de ter a linguagem própria. É verdade. Não é? Você precisa ser muito. É, falar cocô não pode. Não pode. É, ou seja, é o amarelo, né? É feio. O selo é quadradinho amarelo 14. Amanda Ramalho. Pois não, querida. Você que tá toda toda. Daniel, hoje eu falo que eu tô insuportável. Hoje eu fico caminada e acho que eu tô sendo pedante. Não tô? A Amanda tá mais bonita da última vez que eu vim aqui. Ela tá. Mas não tá mais bonita? Falando sério. Ela tá mais magra também. Você tá mais bonita da última vez que eu vim aqui. Tá vindo agora a fé? Não. Não, você não era a fé. Não, eu sou ok. Não, você era uma adolescente em espinha. Agora você tá mais bonita. Agora você desabrochou. Depois que ela começou a dar, ela ficou linda. Melhora, então é isso. Ela melhorou muito. Melhorou bastante, tá mais feliz. Ela tinha 16 anos quando ela começou. Você era uma pessoa pouca. Pouca. É, mas... Amando Ramalho, o que o sexo representou na sua maturidade? Você poderia responder essa pergunta? Desculpa. Não, a minha maturidade. Nenhum problema, eu quero saber. Representou tudo, fala. Você tá gozando a vida. É um processo normal, você tem que fazer. Não, não é normal. Não, não é tem que fazer. As pessoas não vão fazer sexo. Eu não sei como é que a pessoa vive sem fazer sexo. A primeira vez que ela fez sexo, ela me contou. Sério? Contou? Contou. Foi no chevette do namorado. Linguiça. É, os corça. Salsicha. Trocando as marinhas. Corça, o índio. Disco verde, Emilio. Corça, o índio. Foi o corça verde. Ela me contou. Abaixou o banco da frente, o banco de trás. Abaixou o banco da frente. Do nada, ela pegou o freio de mão errado, sabe como é que é? Depois a gente foi no Drive-in Tocha. Drive-in Tocha? Drive-in Tocha. Caraca, as dormilhas. Ai, que horror. Cabinho da Vila Sônia. Nossa. Existe no Drive-in? Claro. No Drive-in Tocha, gente. Quem nunca frequentou o Francisco Morado? E bomba. Eu não. Muito bem. Se você quer ir, nós te levamos lá. Você nunca foi, Marina? Ela vai dar pega em suíte presidencial de hotel. É o meu apartamento mesmo. Mas e a emoção fica onde? Muito bem. Ah, meu filho, tem emoção, fica tranquilo. Perguntas? Eu posso fazer? Pode fazer. Eu estava no Risadaria semana passada, eu notei a sua ausência. Por que você não foi? Está metido? É, isso. E o... Ele não tem calabresa, não faz mais essas coisas. Chega um nível que você é o humorista top, você não quer fazer mais essas bobagens. Não, nem um pouco. O Portugal que faz ainda, porque ele é idealista. Coincidentemente, todos nós do Porta fomos chamados para fazer... Só foi o Gordão Coadjuvante, que eu nem sabia quem é. O Totoro. É, eu falei, quem é você? Falaram, ah, é do Porta do Sul, que eu fiz o desejo. Gordão Coadjuvante. Como você? Você é escrota, Amanda, você é escrota. Sério? Gordão Coadjuvante. Gordão Coadjuvante. Pô, colega nosso de trabalho. Não, fala... É o Gordão Coadjuvante. Eu falei, ele falou do Porta do Sul, que estava com a camiseta. Falei, tu é. Vai fazer programa de humor agora, não é pó. Parabéns pra ele, eu também faço. E eu sou coadjuvante. Você não é coadjuvante, gata. Sou principal, nem na minha vida sou principal. Você está conquistando o risadaria. Eu não fui no risadaria, porque era o dia da pré-estreia do Copa de Elite aqui em São Paulo. Ai, ai, ai. Coincindiu na mesma... Tinha coletiva de imprensa de tarde. Mas aquele risadaria é um festival, é uma semana inteira. Não vai falar que isso é um dia só. Pois é, mas o dia que eu fui convidado foi o dia da pré-estreia, onde eu ia ter um papo com a galera do Porta e ia ter o meu solo. O meu solo e o solo do Porchat. E aí, eu acho que só o Porchat conseguiu, porque eu tinha coletiva e pré-estreia. E aí, os outros dias eu não consegui conciliar, por causa de dados de programa de estreia. Ninguém gosta, né? Chega um nível do humor, quando o seu cara é muito bonzão, ele não quer fazer isso. Não quer misturar, nada a ver. Gente, ele não faz mais. Só tem amigo. Só tem amigo ali. Você fez o risadaria? Não, porque eu não sou comediante, amor. Eu sou jornalista. Sou jornalista. Sou jornalista? É, Fátima Bernardi. Não precisa mais de diploma. Vamos lá, pergunta de ouvintes aí, Boleta. Temos sim, graças. Hoje, Marcos Veras aqui no Pânico. O Gleitson Pestana pergunta aqui. Pra você, como é que foi interpretar um vilão em A Estrada do Diabo, que foge totalmente do seu estilo que você faz de comédia? Mas isso aí foi um convite do André Moraes, que é um cara aqui de São Paulo, super talentoso, de trilha sonora. E dirigiu o primeiro longa dele e falou assim, cara, quer fazer? André Moraes, que é ótimo. Já trabalhei com ele? Ele é ótimo. Fez o primeiro longa dele agora e falou assim, quer fazer um vilão no meu filme? Falei, ah, tá de sacanagem, né? Um vilão mesmo, sem nada de comédia. Eu falei, putz, tá, quero. E foi muito bacana, cara. Foi muito legal, porque tinha uma galera muito boa no elenco. Débora Seco, Lúcio Mauro Filho. Júlio Andrade, que é um ator incrível. A gente fazia meio que inimigo no filme. Então foi um processo que eu nunca tinha passado como ator, fazendo esse vilão, que era um mau caráter assim, de filme mesmo, sabe? Sem espaço nenhum pra comédia, sem espaço pra humor. E foi muito bacana, gostei muito de fazer. Não sei se convenci, mas eu gostei de fazer. Ele também pergunta o que estão chamando você de Tom Cruise brasileiro. Putz, isso é uma sacanagem que fizeram comigo. Obviamente. Luquita da galera. Obviamente. Luquita da galera. Não, porque a assessora, assessora mole, assistente de direção do Copa de Elite, me chamava nos bastidores de Antônio da Cruz, porque eu não queria dublê. Porque, porra, tinha que pular um murozinho à toa. Ah, Marcos, põe o dublê. Eu falei, não, gente, pô, pra quê? Ah, tem que brigar com dois anões. Põe o dublê. Eu falei, não, deixa eu brigar com os anões, pô. Aí ela falou, então tá bom, Antônio da Cruz. Eu falei, por que Antônio da Cruz? Ela, Tom Cruise brasileiro. Aí essa porra pegou e foi pra imprensa. Ou seja, não tem importância nenhuma isso. Nenhum. Ficou um silêncio constrangedor. O humor interno. Ficou um silêncio constrangedor. Desculpa, gente. O humor interno. Mantega. Tem uma pergunta boa aqui do Twitter. O Ney disse que a sua mulher falou pro Rafinha Bastos que ela é católica, mas pra ele, todas as pessoas que fazem Porta do Fundo são ateus. Você é ateu? Não, não. Eu sou, minha formação é católica. Eu não sou um católico praticante. Então não é católico, amor? Ah, desculpa. Falou o Vaticano. Vai se meter na religião do cara? Falou a cúria romana. Agora vai se meter na religião do cara? O negro está na porta e... Desculpa, Dom Eusébio. Nossa, a igreja católica não pode também não, amigo. Mas eu não sou católico. Mas eu fui batizado. Agora porque eu fui batizado, eu vou sair por aí falando que eu sou católico. Eu não passo nem na porta da igreja. Deixa o cara ter a religião. Eu sou católico. Eu acredito em Deus, rezo... Não, mas peraí, peraí. Eu sou católico. Deus existe de várias maneiras. De várias maneiras. Você acredita no velho de barba? Eu acredito... Não, não nesse velho de barba. Então Deus é o quê? Eu não acredito nessa figura. Deus é algo que está muito acima de nós. Então é ateu. Mas é o dele, né? Mas ele não é muçulmano nem budista. Gente, Deus é da Globo, eu tenho que ser corporativista. É ateu. Ele não é nem budista. Olha, no momento é ele. Queria agradecer muito a presença do Marcos Vera aqui no Cânico hoje. Mais uma vez, vamos convidar todo mundo a ver a estreia amanhã em todo o Brasil. Está no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, a partir de amanhã, Copa de Elite. Eu, Rafinha Bastos, Júlia Rabelo, Bento Ribeiro, Daniel Furlan. Bruno Deluca. Bruno Deluca. Alexandre Flota, Tami Miranda, Babu Santana, Pedro, Anitta e Molejão. Um filme muito bacana, um super pop. É isso aí, está todo mundo convidado. Estreia amanhã, quinta-feira, Copa de Elite. Só dizer que eu sou muito fã de vocês, sem querer puxar saco. Muito fã, assisto todo dia na TV. Escuto no rádio quando dá, aqui em São Paulo. Obrigado. E dizer que vocês são muito ousados. Eu tenho muita inveja de vocês em muitas coisas. Obrigado. Sucesso para você, Vera. Valeu, valeu. Valeu. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui no Pânico na Jovem Fã. Dando prosseguimento à nossa série de debates. Melhora Brasil. Não, muda Brasil. Muda para Beverly Hills. Muda Brasil. Muda para Beverly Hills. Nós estamos aqui numa semana muito especial. É isso aí. Onde Carioca, muito indignado com a atual situação do Brasil, está aqui fazendo uma série de... Reivindicações. De... Não seria reivindicações. Explanações. Exatamente. E do meu lado esquerdo aqui está Júnior da Banca, este autêntico representante da esquerda brasileira. Um homem que já lutou, já foi pelas diretas. Golpe 64, ele estava lá. É o homem que levanta a bandeira do PSTU pelas ruas. Ele está lá com aqueles maloqueiros. Bandeira vermelha. Ele vem com o gorro na cara, tampando a cara. Isso, aquele maloqueiro. Não, ele é um maloqueiro. Ele é um maloqueiro. Carioca faz parte da elite coxinha. Nenhuma parte de elite coxinha. A elite coxinha perdeu o poder e agora ela está tentando recuperar. Não sou elite, não nasciam as elites. Eles tentam. Nós estamos aqui com uma discussão filosófica. Só apenas o nome do brasileiro. Uma discussão filosófica. Espero que ela fique só nas ideias. Daniel Zuckeman. Eu estou aqui, eu sou do lado do Carioca, eu sou da elite dominante, eu sou de Genópolis, nascido e criado. Três carros na garagem, carros blindados, eu sempre tive motorista. Estou tendo colégio de Pérez, então por isso eu voto no Carioca que tem babá com Lacoste. Marina Manta. Oi, cadê a Amanda? Chama a Amanda lá, por favor. Amanda é capão. Não, eu quero... O Bola, Bola em cima do muro. Cima do muro. PSDB. Você acha legal? Eu estou sozinho. PSDB. A Marina está comigo. É oposição. Viva Mário Covas. O Bola é PSDB, em cima do muro só. Ele tem bermudinha curta. Social-democrata, social-democrata. É, é. Muito bem. Então, ontem o Júnior havia reclamado que ele não tinha tido tempo para falar. É, ele não deixa a gente falar. E o Carioca ganha tudo no grito. Daqui a pouco ele vai querer até brigar comigo ali no corredor. Pode falar, então. Não, não sei qual que é a pauta. Eu tenho uma pergunta para o Carioca. Pois não. Eu queria saber se ele é a favor ou contra o Bolsa Família. Eu sou a favor ou Bolsa Escola. Bolsa Família. Bolsa Escola. Se mete em nome. Eu fui direto. Há uma diferença a Bolsa Família do que o Bolsa Escola. Ok? Qual é a diferença? Bolsa Escola, filho matriculado no colégio, com notas boas, com boas frequências a aula. A família recebe a grana que a criança invista na rua vendendo bala, vendendo... Ele leva renda para a família em vez de botar para trabalhar. Eu sou a favor disso. Criança não tem que trabalhar. Eu sou totalmente contra. Eu não acho que criança tem que trabalhar também, não. Eu sou totalmente contra. Então eu acho que repor a grana. É lógico que você vê que... Mas para a gente que pode trabalhar, acho que é um absurdo. Eu sabia muito bem que ele ia ser contra. Porque já está no perfil dele, o coxinha da nossa elite paulistana. Logicamente, ela ia ser contra direcionar os nossos impostos para o Bolsa Família, né? Porque ele acha... Isso é cabresto, cara. Ele acha que a pessoa tem que trabalhar para ter o sustento. Não é isso, Carioca? Eu acredito que sim. Eu acho o mais justo. Eu acho que os nossos governantes poderiam investir mais em infraestrutura, né? Sim, claro. Reduzir a carga tributária para as empresas implementarem indústrias em locais que têm dificuldade. Dar educação ao pessoal e treinar esse pessoal. Se tem dificuldade e ninguém quer montar indústria, a mão de obra, nós não temos mão de obra. Se o lugar é ruim e ninguém quer montar indústria, não tem que montar indústria. Tem que ter incentivo fiscal para ir naquela localidade. Se o lugar é uma porcaria... É uma porcaria, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Tem que ser uma porcaria, uai. É um utópico. O cara vai montar uma indústria... Claro. No meio da várzea. Não vai, né, meu? É lógico. É assim que funciona. Por exemplo, na Bahia... Não tem qualificação... Camassaria desenvolveu o bolo industrial. Porque não tem dinheiro. Vamos aqui a um assunto... Vamos aqui a um assunto que é... Você vê que a elite é assim, né? A elite é o quê, irmão? Eu não sou elite, irmão. Eu sou trabalhador. Eu tô vendo. Mas você quer que o povo se fere. Fala, pô, eu moro aqui porque eu trabalho aqui. Não, não é, Júnior. Eu sou a favor do povo. O cara vai esperar o filho crescer para tomar sua família. Eu não sou elite, não sou coxinha. Pera aí, ninguém pediu a sua opinião. Cala a boca, cala a boca. Você não se promete, não. Fala aí. Ele é minoria, Emílio. Respeita. É, eu sou minoria. Respeite. Ele não dá nem para dar incentivo fiscal, que é tão pouco. Amanda Ramalho, qual é a sua opinião em relação a esse assunto, a essa luta de classes? A elite coxinha contra os doidão das bandeiras vermelhas. Olha, eu acho que eu sou a pessoa que eu sou humanista. Eu acho que antes da gente ser elite ou coxinha ou doidão do MST, a gente é ser humano. A gente tem uma coisa... Não, não venha fazer média. Amanda, você no capão. Eu não sou desse, D.B. Tá em cima do muro. Não, não tenho opinião. Não é opinião. Como uma jornalista não tem opinião, fala pra mim um negócio desse. Eu acho que é assim, se eu sou carioca, falo outro ou eu sou contra? É isso que eu sou. Você é contra o carioca. Eu sou contra o carioca. Tá do meu lado, valeu. Você é hétero. Pelo menos. Muito bem. Ah, agora... Eu quero fazer só uma denúncia. No capão, Amanda Ramalho era considerada uma patricinha. Isso. E aqui, na elite, você é considerada do capão. Então, que lado que você está? Entre os judeus, você era pobre. Sim. Então, e daí? E o que tem a ver? A elite é muito horrorosa, muito rançosa. Ali, ó. Eles lá, eles comem dinheiro, não sei, pelo sapato. Júlio, você é o maior playboy disfarçado da história. Não, não vamos atacar. Sem ataques pessoais. Isso daí é farmácia. Sem ataques pessoais. Vamos ficar... Amigão, calma. Sem ataques pessoais. Sem ataques pessoais, por favor. É, exatamente. E o Júlio é o maior puxa, sábio, das elites. O Júlio, você for lá trocar cheque. Meu cliente é ouvindo o bote. Eu vou trocar cheque com você, que é tudo seco e furado. Pessoa maravilhosa. Se você é trouxa. Por favor, se levando. Vamos manter. Olha, tá apelando, tá vendo, Amílio? É assim. Quando a gente fala a verdade, eles ficam ofendendo. Que cheque que eu fui trocar, maluco? Você tá vendo? Que? Você que passa, senhoras e senhores. Cheque na banca, velho. Senhoras e senhores. Ele que passa, cheque. O povo brasileiro está dividido. O Daniel, velho. O povo brasileiro está dividido. É a troca cheque na banca. E vejam o que agora são ataques pessoais. É, é, é. Para ir às vezes. Agora piorou o negócio. Falta muito pouco. Pode botar mais um tema, Júlio. Eu já respondi o seu tema. Não, você, você... Desculpa, Carioca. Não, Amílio, eu queria dar... Eu sou bom senso de futebol clube. Eu queria dar o exemplo. Ontem saiu uma pesquisa dos transportes. Ah, morroida. As pessoas estão usando mais ônibus. Morroida, é. O Emílio, ele que é tão da elite aí, deveria vir igual a Júlia Roberts lá em Belo. Andar de ônibus. É isso aí. Andar de ônibus em São Paulo e pra mostrar toda a categoria da elite paulistana. Entendeu? Obrigado, Carioca. Aí você vai parar de reclamar do trânsito. Olha, eu sou favorável a ter uma faixa exclusiva para carros importados. Eu também. Acima de 150 mil. E o seguinte, o carro do ano. Acima de 150 mil. Só o carro do ano. Não me venha falar que... Não me venha falar que Jack Mottor é importado, irmão. O meu carro é importado, mas é velho. É isso aí. Muda, Brasil. Muda para Beverly Hills. É a nossa nova... Ah, olha a nada. Muito bem, querido. Essa belíssima música Anjos de Plantão aqui na Jovem Pan. Eu gostaria de registrar aqui os nossos ouvintes. Nesse nosso segmento aqui do programa. Olha, bola. Pois não, meiaça. Lá se fala, esse trouxa do Júnior. Acha legal a Bolsa Família? Se vai no Nordeste, é só mulher grávida pensando na grana. É a opinião do nosso ouvinte Henrique Lacoste. Tá certo. Eu não concordo com o que Henrique Lacoste diz. Por quê? É besteira, é preconceituoso. É preconceituoso. Entendeu? Muito preconceituoso. Cada um escolhe o que é melhor para a sua vida. Eu acho muito preconceituoso. Eu acho muito idiota o cara escolher o que a mulher quer ou não quer para a vida dela. Olha, as pessoas estão se engajando aqui na nossa campanha. Muda Brasil, muda para Beverly Hills. Estão chamando o Júnior da Banca. Leitor de manchetes e pseudo intelectual de que tempo. O Marcelo Pintor. Só tá bom, Milhão. Fala bom, brilha, Milhão. Manda ele lá na banca e a gente bate um papo. Olha, Luciana Sobrinho, o que realmente você acha da Copa de 2014 no Brasil? Eu? É. A favor, com certeza. Você é a favor? Totalmente. Você acha um bi dinheiro para os estádios? Os caras de estádio custam um bi? Primeiro que não é um bi. O mais caro é o de Brasília, que foi um bi e 900, que foi um exagero. Um bi e 200, tá? Não sabe fazer conta, não fala. Não, pode chegar um bi e 900. Não, um bi e 200, vai, para. Fechou em um bi e 200. Mas o do Corinthians não chegou a um milhão e a dinheiro... E nem tá pronta aquela porcaria. Ah, um milhão tá pronto. Particular. Ah, que particular. O da Amazonas é 800 milhões. Deixa ele falar, pô, não se mete. O Arena da Baixada é 300 e poucos milhões, então ele tá falando mentira. Ó, eu fiz uma conta em milhões. Ah, quer que eu falo? Deixa ele falar, pô. Não fica apelando, não. Deixa o Júnior falar. Se o gasto da Copa for 44 bilhões mesmo, que estão falando... Não é nada. Chegaram a... Chegou a 16 bilhões. Dá 0,02% do nosso orçamento. Não é nada. Então, dinheiro não é problema. E agora, o problema não é mesmo, não. Estão xingando você, meu. Eles estão me xingando, Júnior. Vílio Suri, que é o Hitler dos debates políticos no programa Pânico. Não, senhor. Ele é mediador. Eu estou aqui mediando. Tá certo. E eu tenho... Isso aqui não vai prevalecer a opinião de um e do outro. Isso aqui é uma... Uma reflexão. Uma tribuna democrática. Tribuna livre. Então, quer dizer... Então, chamando o carioca delegado de marxista. Marxista. Muito menos. Eu não sou marxista, não. Muito bem. Não sou i5, não. Não vem, não. Muito bem. Nós vamos embora. Amanhã podemos marcar mais uma rodada. Boa, boa. Debate. Estamos aqui amanhã. Poderemos só fazer isso amanhã, hein? Não, não. Não, calma. Aí também fica muito insuportável. Insuportável, vocês dois. Cinco minutos, tá ótimo. Amanda vai se matar. A Amanda vai dar uma forçada. Preços do ingresso na Copa. Aí, ó. Por que que eu sou favorável a custar muito caro? 10 mil reais. Quanto custa 10 mil reais? Ah, tem um site que tá vendendo por 5 mil euros. 10 mil reais, 5 mil. O que acontece com este valor, que eu considero um valor justo? 10 mil reais. É, lógico. Barbelly Hills, né? Você vai, claro, você vai uma vez a cada quatro anos numa final. Esse é o valor da final. Tem ingresso de 60 reais. Se você assistir Bósnia contra Irã, custa 60 reais. Foi um bom jogo pra você assistir. Porém, se você cobrar, imagina se você cobrasse aqui, jogo do Corinthians, mil reais o ingresso. Só ia ter gente elegante. Mulheres de chanel. De chapéu também. Mulheres de chapéu. Homens usando ternos. Ternos. Mocassi sem leia. Somente coxinhas assistindo o espetáculo. Do jeito que caralho capa. E tudo civilizado, né? Tem confusão. Mas você viu? Ingresso caro. Smoking. Ingresso caro. Ingresso caro também é uma nossa plataforma. Mas você viu ontem? O jornal disse que os pacotes pra lugares que não vão ser os lugares mais tops da Copa, quem comprou antes se lascou, que agora tá mais barato. Ah, não sabia disso. É. Muito bem. Vamos embora, então? Vamos. Então vamos embora. Gostaria de pedir pra que apertassem as mãos. Eu não guardo raiva do Júnior. O Carioca se negou, ó. Se negou. Eu não guardo raiva do Júnior. É, apenas discordo da opinião dele. Aperta a mão dele, vai. Aperta a mão dele. Eu não sei. Rapidinho, Emílio. Estão com ódio. As pessoas confundem muito o campo das ideias. Eu sempre discordo de muitas pessoas no campo das ideias, mas isso não leva para o lado pessoal. Só aperta a mão dele. Muito bem. Então dá um selinho nele. Então nós vamos embora agora. Continue. Amanhã voltaremos com esta grande discussão nacional aqui. Boa, boa ameaça. Muito bom. Muito bom. Você viu a revista Sete Bom Céu que é capaz? Tchau. Terminou, terminou. Amigo, no rádio.